Gente do céu, o avião quase cai. E aí teve uma hora que chegou aquele vídeo. Passa tanta coisa pela nossa cabeça. E a gente chega até a pedir perdão pelos pecados. Não, não pedi perdão depois. Depois que horas? Jura, papai, colocar calça. Coloca calça, coloca, vai. Um, dois, três, quatro. Outra parte. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, 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 dez. Papai não terminou. Ai, 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 ai. Vamos tornar rápido. Ai, meu Deus. Agora senta aqui assim e põe a blusa bonita também. Bom dia, bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia. Acordamos um pouco tarde porque Miguel vai dormir um pouquinho. Tarde hoje. E o trabalho. Boa noite. Tira-te, ele acolhou muitas vezes. E aí, agora deve ser umas dez e meia, quase onze horas. E acabou o café da manhã aqui do hotel. Então a gente tá indo tomar café da manhã na padaria. Bom dia. 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 Não, não, vamos aqui na padaria. Bom dia. Bom dia, rapaz. Fala bom dia. Tudo bem? Bota as frutas. Bom dia. Aê. Aê. Aê, aê. Deus abençoe junto com essa. Obrigada. Au, au, au. Que lindo. Ele tá com frio. Miguel vai comer melancia, assistindo Nikkei, não sei onde tem esse desenho que ele assiste. Mas o papai vai comer um pão com prazer de queijo, café e eu vou comer um pão de queijo com peixe de peru e um cappuccino. Bateta. Agora eu tô indo lá editar um vídeo pra vocês pra hoje. E o Miguel ficou lá embaixo passeando com o papai. Então assim que eu terminar de editar, eu chamo ele pra gente poder dar uma volta ou fazer alguma coisa. Ai, cansei. A padaria é um pouquinho longe, gente. Mas tô cheia. Mamãe, o que que o tio da recepção deu pra mim, mamãe? Olha, mamãe. Que legal. Que legal, mamãe. Lápis de cor pra pintar o Minion. Olha só que legal, mamãe. Olha, mamãe. Que tio legal, né? Lápis de cor. Lápis de cor. É? É? O Minion. É? Nossa, quanta coisa legal que tem aqui. Olha, mamãe, o que eu estou fazendo, mamãe? Olha aí, mamãe. Onde você vai colocar a pedrinha agora? Ai, que legal. Isso, meu amor. Ai, que legal, papai. Olha, mamãe. Olha quanta pedrinha eu já peguei, mamãe. Olha, mamãe. Eu joguei um monte de pedrinha lá. O papai não deixou mais jogar, porque ele é um banco, mamãe. E eu acho que o pessoal vai ficar bravo, mamãe. Olha que lindo, mamãe, que eu estou. Olha a cor da minha mão, mamãe. Ai, que legal. Eu vim andando, mamãe. Não vim no colo, eu vim andando. Viu, mamãe? E olha quem está aqui. Oi. A Bia. Gente, a Bia. Tem gêmeos lindos, ela não trouxe para mim ver. Olha só. Eu vou botar uma bonidade, já vi. Vai dar tempo ainda. Gente, eu vou deixar o canal da Bia aqui embaixo. E aí a gente acabou de gravar um vídeo para o canal dela. Vai lá ver o muito legal de um bate-papo. Ela já veio maquiada. E eu que plagnipou você maquiando no vídeo dela. Mas aí a gente conversou sobre vários assuntos. Muito legais. Muito. Falar a palavra. Muito legais. Muitos legais. Muito. Muitos assuntos legais. Não tem muito. Muitos assuntos legais. Não. Muitos assuntos legais. E agora a gente vai gravar um para o meu canal. E o Osmar foi lá atrás de limão. Será que você vai chupar o meu canal? Eu acho que eu vou chupar mais que você. Será? Eu não tenho muita coisa que você não fez. Então eu sem chupar. Não. Bom dia. Acordamos. Yeah. O papai acordou mais cedo. Já estava lá embaixo tomando café. E aí a gente acordou e está indo também. Coloquei uma blusa só para tampar o pijaminha dele. Eu também coloquei uma blusa por cima. E aí eu estou feliz. Vamos, vamos. Senão vai acabar o café da manhã. Nosso último café da manhã. Aperta o botão para a mamãe. O outro vai. Isso mesmo. Parabéns. Vai tomar café da manhã de pijama? O outro vai. Me acolou. Me acolou. Me acolou. Me acolou. Me acolou. Pijama. O que é que ele tiver? Bacon. Você quer um bacon, Miguel? Opa. Opa. É ovo! É ovo! Agora já arrumamos as malas que estão ali. Quase não coube. É uma bagunça. Eu não sei como acontece essas coisas. Mas eu falo para a gente trazer uma mala. Porque a gente sabe que quando volta, não sei o que acontece. A gente não cai. E aí, estou aqui com as cartinhas de vocês de encontrinho. Aqui tem uns desenhos do Miguel. A mala! Os brinquedinhos dele que eu vou colocar. Você viu agora a mala ficou pronta? Vou colocar tudo dentro da mochila. Para a gente ir já, né Miguel? Fazer o check out. A mala! A mala! Que tristeza, meu amor! O bico! Vou voltar para casa. Vi a Tita, o Nino, a Blair. O vovô, a Bisa. A gente vai pegar o vião de novo. O carro? O carro também. Aie. A A gente vai ver o que vai jogar. O carro quando vai ter estar pedido ali. Música Chegamos, e... Chegou, e... Gente do céu, o avião quase cai. A gente tava subindo aí, o avião fica assim, ó. E sabe quando dá até um friozinho na barriga e fica assim, ó. O avião não subia, gente. Não subia. Não ia de jeito nenhum, parece que tá encostado. E aí teve uma hora que chegou aquele... Aí todo mundo fez... Todo mundo assustado. O avião inteirinho fez isso. E aí tinha um menininho do nosso lado, ele ficava assim, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Meu coração, meu coração. Conta, Guel, como foi? Conta. Fala, eu comi, nem liguei. Nem viu o que tá acontecendo. Subiu e desceu. Nossa, gente, é horrível um voo desse jeito, porque você fica naquela coisa ruim, sabe? Não, e assim, não foi só agora, não foi só no subido e na descida, foi... O voo inteiro. O voo inteiro, ele pegando turbulência. Meu Deus. O voo chacoalhando inteiro. Ele chacoalhava, gente. Parecia que tava, tipo, numa rua de paralelofípedo, cheio de buraco. Piloto muito ruim, gente. Ai, nossa, tô aqui com dor no corpo. E eu falo que é o piloto ruim, porque... Não sei se é o piloto não. Sempre nós pega voo, assim, quando eu venho pra São Paulo pra cá. Nunca aconteceu isso. Nossa, gente, é horrível desse jeito. Passa tanta coisa pela nossa cabeça. Ai, a gente chega até a pedir perdão pelos pecados. Porque se a gente morrer, a gente... Não, eu só vou pedir perdão depois. Depois que horas? E se não der tempo? Nossa, hein? E se não der tempo? A hora que estiver caindo, você... Imagina, na hora da turbulência ali, eu já pedi perdão por tudo. Nossa, amor. A hora que estiver caindo, o cara fala assim, ó... Senhora, tosse a vida, por favor. Peça perdão. Peça perdão. Ai, ele não vai falar isso. Ele vai falar, estamos caindo. Eles irem fazer um pouso de emergência. Eu até fechei o olho e fiquei assim. Então, peço que os senhores, nesse momento, peçam perdão pelos seus pecados. Porque o avião está caindo. Ai, credo, que horror. Nossa. Agora a gente está indo para casa. Graças a Deus a gente chegou. Olha, eu não falo, é bom passear. É bom sair da rotina. Não deixe a hora de chegar na minha casa. Mas é isso, a gente está indo para casa agora. Agora é mais uma hora e meia. Vai chegar em casa. Né, meu amor? Está feliz? A amiga está feliz, está indo para casa. Estou feliz! E aí, meu amor? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Ai, que linda. A vovó que te trocou. Está de toquinha. Dá uma voltinha para a mamãe ver. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ah, tirou. Olha a bagunça que está aqui. Eu estou editando o vídeo. E olha só a zona. Olha a pessoa, já está de pijama. Estou morto, gente. A zona. É assim que a gente chega em casa depois de uma viagem. Né, Miguel? Coloca para ele, papai. Você quer colocar a toca? Vamos colocar aqui. O papai vai perguntar se ele enguia? Não, tem uma pergunta. Ah, que tem meia dele. Você conseguiu fugir? Boa pergunta. É isso aqui é assim, então. Acho que nem dessa bolsa que vai ter. Que lindo. Ah, vai embora. Dá tchau para a mamãe. Ah, vai embora. Lelo in the morning. Feeling kind of lonely. She's taken off already. Didn't really got to know me. I bet I... But now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? Yeah, I'm a hunter. And I told my friends I want her. I shit up and started off our first encounter. That girl, that girl...